Vamos imaginar a seguinte situação, você decide vir para a Itália pessoalmente, fazer o pedido de reconhecimento da cidadania italiana por via administrativa, através do Comune, para tentar agilizar o processo. A gente sabe que nos últimos anos as pessoas tiveram que optar por essa via, que aliás, dependendo do ponto de vista, nem é uma opção, levando em consideração que o processo administrativo, através do consulado, tem demorado anos e anos para se concluir. Só o consulado italiano de São Paulo está convocando hoje as pessoas que fizeram o pedido em 2007. Ou seja, são 12 anos de espera para quem faz o pedido através do consulado de São Paulo. 12 anos, gente, é muito tempo. São três copas do mundo, são três eleições para presidente. Em 12 anos você muda completamente a vida. Há 12 anos atrás eu estava saindo da faculdade, não era casada, não tinha filho, morava no Brasil, na casa dos meus pais. Hoje eu sou uma outra pessoa. É muito tempo, não é? Você também não acha que é muito tempo? Escreve aqui nos comentários. É muito tempo. É tanto tempo que eu tinha até me esquecido de me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Daiane Marangoni, eu sou advogada ítalo-brasileira. E hoje eu vou falar sobre a demora da fila de espera dos consulados italianos. Mentira! Vocês já estão carecas de saber disso. Hoje eu vou falar sobre permesso de sojourno e na teza della titananza. Então, se inscreve no canal, aciona o sininho, dá um like, compartilha com um amigo para o canal crescer. Tá joia? Senão vai demorar para essas informações chegarem a mais pessoas. É muito tempo! Bom, voltando ao caso. Você fez o pedido de reconhecimento da sua cidadania italiana no comune escolhido. Mas já está para expirar o prazo de 90 dias do visto de turismo e nada do seu processo terminar. E agora? Agora você vai precisar de um visto para continuar aguardando a conclusão do seu processo legalmente na Itália. E esse visto se chama permesso de sojourno e na teza della titananza. A teza espera, ok? E como eu faço isso? Você vai até uma agência dos correios, aqui na Itália se chama posta italiana, e pega o envelope branco e amarelo conhecido como kit giallo. Giallo é igual a amarelo. Atenção! Não são todas as agências da posta que estão habilitadas a fazer esse procedimento. Você tem que procurar aquela agência que tem o guichê das estrelinhas. Aqui elas se chamam de esportelo amigo. Daí você vai pegar esse kit, abrir e separar o modelo 1. Você vai preencher só o modelo 1. Dentro do envelope você também encontra as informações de como preencher esse formulário. Leia tudo atentamente até o final, antes de começar a preencher. Pessoal, não dá pra eu falar agora o passo a passo de como preencher esse formulário. Mas se você quiser que eu grave um vídeo tutorial, é bem mastigadinho sobre isso, escreve aqui nos comentários, tá? Depois que você preencher o formulário, você vai juntar a cópia de todas as páginas do seu passaporte brasileiro. Tudo! Desde a capa inicial até a capa final. Uma marca da Bolo de 16 euros, que é uma espécie de selinho adesivo que se compra em qualquer tabacaria. A cópia de uma declaração do Comune, onde você está fazendo seu processo de cidadania, atestando que existe um processo de cidadania, certo? Ela não te dá esse documento, tá? O Comune não te dá esse documento desde o início. É você que precisa ir até lá e pedir essa declaração. Não existe um nome específico pra esse documento. Você vai explicar que os seus 90 dias estão acabando e que você precisa de uma declaração dizendo que está fazendo o processo de cidadania pra poder apresentar na questura e fazer o seu permesso de sojourno. Eles vão saber o que fazer. Feito isso, você vai entregar o envelope com o formulário preenchido e as cópias pro funcionário da aposta. O envelope precisa estar aberto pra que o funcionário possa conferir o que está lá dentro. Ah, você vai juntar tudo em cópia nesse primeiro momento, tá? Mas vai precisar apresentar os originais na polícia, na questura, quando for convocado pra fazer o visto. Valores. Você vai precisar pagar 30,46 euros através de um boleto postal, mais 40 euros de contributo e mais 30 euros do pedido de permesso. O funcionário da aposta vai conferir tudo, vai fechar o envelope e vai dar um comprovante do pedido contendo o dia e a hora que você vai ter que comparecer na postura, na polícia. Ah, uma dica importante. Faz uma cópia desse documento, desse comprovante, e leva ele sempre com você, junto com o seu passaporte. Se você for parado por uma autoridade, esse documento vai provar que você fez o pedido de visto e tá só aguardando ser convocado pela postura. A duração desse permesso, geralmente, é de um ano. Se vencer e o tempo do processo não tiver acabado, o que que acontece? Daí você renova o permesso, fazendo o mesmo procedimento. Mas em se tratando em processo de cidadania, por descendência, é muito raro que esse procedimento ultrapasse um ano. Ficou alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, tá ok? Não se esquece de avaliar esse conteúdo, deixando um gostei ou um não gostei. Afinal de contas, a gente vive em uma democracia. E se inscreve no canal. Um bacio a tutti e alla prossima!